Oi gente, bem-vindos ao meu canal e o vídeo de hoje vai ser sobre a Universal Studios A gente tá chegando aqui, já vou gravar toda a entrada E vamos lá se divertir no primeiro do ano Tá chegando, desceu do estacionamento e já tem essas esteiras aqui, ó Que apesar de ser esteira a gente vai caminhando, né? E vamos indo em direção à entrada lá do parque A gente não comprou um ingresso ainda Daí aqui, ó, antes de passar na bilheteria a gente vai passar nos raios-x pra segurança E vamos revistar as bats Ah, nossa ali! Ah, eu tô atrás do carinha, ó O carinha dizendo vai, vai, anda E eu ali, ó Anda, anda, anda Ó, muitas esteiras, muitas esteiras Passamos pelo raios-x e agora a gente vai ali, ó Vamos caminhar porque a gente tem que gastar as calorias que a gente tá comendo Complexo, ó, a gente vai entrar no complexo ali, ó Universal Orlando Resorts E tem tudo isso, olha o Bubba Adoro esse Bubba Gump City Walk Olha que lindo! Olha, tudo que tem lá Chegando o Universal Studios Orlando Eeeeee! Vídeo Bubba Gump Olha só A gente não comprou um ingresso ainda A gente não comprou um ingresso ainda Bilabong Bilabong Aqui já é o complexo dos Resorts da Universal Ah, tem vários cafés, restaurantes ali, ah, Starbucks O Bilabong O Moos Será que esse aqui é o Moos do Simpsons, que nem tem dentro do parque? Não sei Olha a onda Não, Bilabong é aquela marca de surf... Ah, Sinabong Acho que é, não sei O que 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 tá escrito ali? Não tá escrito a screen Ó Fácil, tem lojas Chocolate Não, Guria, tá longe? Olha, a gente vai pra direita Vamos entrar pela Universal Que eu prefiro a gente ir direto no brinquedo do Harry ali Olha ali ó Ó, tá vendo aquilo lá? É a entrada do Adventure Lá, ó E ali a gente vai tirar foto na bola ali, ó Antes de ir É, preciso muito É, preciso muito Olha a fábrica de chocolate E olha o Hard Rock Olha que lindo que aqui Tem um show agora Dá pra entrar também Dá pra entrar por lá também Mas é que é bem mais legal a entrada Olha a bola lá do Universal pra tirar foto Eeeeh Ai, muito empolgada Ah, muito empolgada Ah, só tirar foto e vai vir Ah, ó E deu Vai vir, amor Coisa, 900 reais Olha Ó, passando pela bola do Universal O Globo, né? A bola Ó, será que ali dá pra comprar o ticket? Somente Express Mas é, não dá pra comprar Ó, acho que é pra pegar o ticket Quem sabe Ó, vão tirar foto Essa foto aqui É a entrada da Universal Já entramos Estamos dentro do parque Estamos indo muito rápido Para o Harry Potter Para tirar uma febre De como está pra Lagris De como está as filas Porque senão Nós iremos Comprar um Express Boca já pararam Para tirar Com a Betty Buble Com ela Pra mim, esqueci Maddie Moore Agora a gente está na pila Dos Simpsons Olha lá Olha Olha Não, não Ah, não pode passar Olha que linda A serveteria com os carros A gente está correndo A gente está correndo Para poder ir para o Aqui é do Olha ali, ali é dos coisas É lá no fundo Vamos lá Vamos por aqui A gente está correndo Para ir no Harry Potter Olha, está lá o dragão É lá naquele dragão Essa é a visão do parque Do brinquedo do Simpsons A gente está aqui em cima Aguardando Para ir no brinquedo Ali atrás É o Mibi Homens de Preto Aquele prédio Nesse building Aqui Deixa eu ver se eu acho Esse building aqui É o Aqui, esse aqui É o Beco Diagonal Que a gente entra Para ir no Gringotes Está vendo a ponta Lá do rabo Do dragão Muito show Mas está muito cheio É uma da tarde A gente só andou Em um brinquedo ainda E a gente tem O Ticket Express Ponta da fila Esse valeu o Express Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Dois Um abraço Um abraço Não é Você merece Não é Acabem É só Um abraço Ok Chegando a nossa vez. Vamos pegar o elevador? Está filmando? Está filmando. Está filmando. Obrigado. Cuidado por essas portas. Eu quero o Tchubi, meu filho. Prepare Tchubi, dedinhos. O que está escrito aí, Liti? Prepare-se Tchubi. Eu quero o Tchubi. Para quê? Para machucar os dedinhos. Como é que é? Nós estamos aqui a pessoa igual o Lula. O impacto desse tipo. Oi, pessoal. Nós temos que desligar mais rápido como pudermos. Obrigada. Olha, é só aqui parado. Só que tocou a morre. Agora eu vou ter que desligar. Agora a gente está no brinquedo do MIB. E estamos esperando a fila do Pass Pass. para ir para a turma. Para o Tchubi. Vamos ver o que está aqui? Por favor, não vemos um monte de gente todas correndo aqui todo dia. UAU! Eu vou aparecer aqui. Como varia a gente? O que é o que? A gente vai atirar nos bichos, eu nem me lembro direito Olha, eles estão com umas armas na mão ali Tá, mas tá indo vazio esse carrinho Pois é Não, né? A gente almoçou aqui da outra vez, Moos Ah, eu quero tirar esse carro de polícia, eu tenho foto com eles Olha o trem De quem que é esse trem? Já é Ah, ó, de volta para o futuro Ah, de volta para o futuro Eu tirei foto com o Delorean, mas eu achava que era no Adventure Central Park Central Park, eu não me lembro disso aqui Tem brinquedos? Ah, Animal Factors, eu esqueci, eu não sei O Express lá, ó Tá, mas vamos no Transformers porque é punk lá, o 3D Qual é isso pra onde? De ali, ó Ah, ali Vamos lá, vamos lá. Não sei Os Transformers é aqui, olha, E7 Tomara que o meu bobinho esteja ali na frente Aqui lá eu não sei qual é esse robô A feel A feel A normal blood pressure or any similar conditions that may be aggravated by this experience Expectant mothers and guests who have had recent surgery should see nest personnel Transformers